Oi gente, eu queria pedir a ajuda de vocês pra uma campanha muito especial Hashtag Greg no The Noite Greg, o Brasil tá tão na sua hein Governador Crazy Greg Wollinger Você viu o que você fez? Seu nerd magricela Você fez uma coisa muito boa, cara Você fez o Brasil te amar mais ainda Você fez o Brasil ver como que você tá, sei lá, depois de uns 15 anos que a série passou Mas eu espero que ele tenha se encontrado com a mãe dele que fugiu com o tio Você já conquistou quase 6 milhões de seguidores Você fez o Brasil ser feliz, você fez o Brasil se unir a favor de você Você fez várias brasileiras ficarem totalmente caidinhas por você Greg, toma cuidado Greg A transformação de Greg Wollinger para Vegeta foi maravilhosa Você fez vários e vários canais brasileiros terem conteúdo para suas contas Até mesmo o meu canal que é flopado pegou minhas viewsinha legal por tua causa Greg Até o próprio Chris ganhou uns 200 mil seguidor a mais, cara, depois disso aí E olha que ele nem se pronunciou, ele não falou nada Calma, é que ele falou sim, só que a gente vai chegar nessa parte ainda Carve, agora não, aguenta o cor aí Eu só tenho a agradecer ao Crazy Drag, cara Isso por causa de uma foto só com uma camiseta escrito Eu sou famoso no Brasil Esse governador Crazy Greg é do caramba mesmo, hein Aí com isso, né, apareceram outros artistas americanos Que também são famosos aqui no Brasil, né Como por exemplo esse cara aí Aí você pergunta, pica longa, quem diabos é este homem? Lembra aí agora do Eu, a Patrô e as Crianças Lá para as últimas temporadas, assim, quando a filha do Michael começa a namorar Exatamente esse cara aí O namoradinho da Claire, até que ele era completamente apaixonadíssimo por ela Ele chorava Ele era um ator engraçado, cara Andro Farlani Olha a cara de inteligente do maluco Esse maluco é esperto pra caramba, velho Ele tá com aquele olhar tipo, eu vou fazer sucesso no Brasil Todo mundo vai me reconhecer novamente Pegou e meteu a blusinha também Eu amo meus fãs brasileiros E pum, toma ele aqui Quase 300 mil seguidores Ele não tinha nem 50 mil quando eu vi aqui Alguns brasileiros adorou que ele mandou isso aqui, né Quantos fãs brasileiros será que ele tinha aqui no Insta? Uns 3? Ah não, louco, é muito É engraçado que agora todo mundo liga pros brasileiros, né Todo mundo lembra deles É, os de verdade eu sei quem são, filho O que será que ele fez no queixo aqui, mano? Fico curioso pra saber a cicatriz das pessoas, cara Será que ele caiu de boca e ralou o negócio no chão assim, ó Tá pensando que é skate, cara? Poxa, ele aqui é chudão, né, mano? Acho que ele deve bater o queixo dele no chão direto, coitado É, deixa a Claire saber disso, hein Deixa ela ver isso aqui, filho Tá aqui na build dele que ele é ator ainda, porém ele trabalha aqui em duas pizzarias, né Pizza Cubate Cubate é quando você bate a bunda no chão, né E esse símbolo estranho aqui, cara Esse trem aqui pra Minas Gerais aqui não forma uma coisa muito legal não, viu Se você mostrar isso aqui pra mulher aqui, ela te dá um tapa na cara, filho Ela vai pensar que isso aqui é a choronha dela Se bem que forma um pedaço de pizza aqui, né Como eu sou bobinho Tem um negócio aqui de suco também Chamar o Rodrigo Góes aqui pra ele logo em, viu Ele vai conhecer o mal do Brasil Caraca, mas essas imagens dele é muito duplo sentido, velho O que isso aqui parece, mano? Na moral Um foguete do Elon Musk Tanto de líquido num objeto esquisito, respingando tudo pra fora Ele é o garoto propaganda da própria empresa dele Ele é brabo, né, né É, mano, ele fez um sucesso há uns anos atrás aí Mas hoje em dia, pelo jeito, ele tá parado É tipo eu, tipo eu Fiz muito sucesso em 2020 e 2021 Hoje em dia eu sou esquecido Mano, o Cesar Menotti é o que mais tá apoiando ele, cara O Cesar Menotti, dá um jeitinho em mim também, cara Ele vai comer, ué Eu vou postar uma foto também falando que eu sou famoso no Brasil E os BRTAC tá mesmo pedindo pra ele chegar a um milhão de seguidor, cara Vixe, mano, aqui na obra não se fala sobre outra coisa, velho Deixar os gringos mais famosos do que já é Virou uma profissão pra cá, cara Engraçado que ele se esforça um pouquinho pra falar a nossa língua, né, velho Se liga, ele chegou depois do Greg Mas foi muito mais esperto que ele Porque o perfil dele agora já tá formado por 90% de brasileiro Vixe, se ele não apertar o pé pra aprender o português logo Se o seguidor vai embora rapidinho, cara Aí vai começar a chorar Sério que vocês vão dar mídia pra qualquer um lá de fora? E os daqui, dane-se, né Ah, mas aqui no Brasil também é osso, cara Se as pessoas vão lá e deixam o maluco famoso O maluco começa a dar as caras a mostrar quem ele realmente é Os de fora, tá, eles tão deixando famoso Porém, qualquer porcaria que eles falarem Ninguém vai entender nada, ninguém sabe Tony, você já parou de comemorar teu aniversário pelado na rua? Pô, pior que eu lembro dele na série Só que eu não lembro de frases, assim, que eles falavam lá, velho É que parecia que aquela série era uma coisa, assim, muito... Feita na hora, sabe? Muito improvisado Os caras davam risada na cena e tava dane-se, né, velho? Se liga que ele tá aqui gravando e falando dentro da academia O povo tá dane-se, né, cara? Eles realmente não tão lembrando dele Se eu visse esse maluco na rua, eu iria pensar comigo Parece que eu conheço esse cara de algum lugar Mas mesmo assim, não ia perguntar nada Não ia fazer nada Acho que essa é a situação, né? Se bem que o povo lá dos Estados Unidos não é um foroçado também Pô, que ano rives, cara Comprava bolo de aniversário e comia no meio da rua, assim As pessoas que iam lá conheceram só ia lá, pegavam na mão dele Falavam que gostavam muito do trabalho dele Era um ótimo ator e ia embora Então às vezes ele dava até um pedaço de bolo pra pessoa Vai, 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 mete o pé daqui, vai Que no Brasil não, filho Os caras iam estar esfregando até a pima na cara do cara E falando em Cris e Greg também Parece que o Cris e Greg tá bravo O que está acontecendo com você e o povo brasileiro? De novo esse assunto? Me desculpe, mas a maioria das nossas perguntas é sobre isso Mano, o suco de fruta tinha que entrar na onda, cara Ele quer mostrar que não tá ligando Ele quer esquecer o assunto E só comenta sobre isso no livro do rosto, cara Tá toda a página postando, velho E se ele ver que tem um grupo no Facebook somente dedicado à série, cara? Engraçado que uma pessoa que não tá sendo muito comentada mesmo É o próprio Cris Roque, né? Se bem que a galera aqui do Brasil não gosta muito dele Pelo fato que aconteceu lá com o Will Smith, né? Que eu achei uma baita de uma sacanagem O Cris que foi agredido E a galera tá odiando o Cris em vez de tacar hate no Will Smith Mano, ele foi agredido, cara Quem parte pra agressão tá totalmente errado Deixa o Will Smith vir dar um tapão pra minha cara algum dia, filho Dou duas na dele, mano Três, que é mineiro bravo Mas é certeza que ele ficou incomodado Porque quem tá falando isso aqui é a Garibalda, né? A Garibalda e o Gugu Isso sou eu E isso é ele Cara, ainda bem que eu não sou você Seria facilmente uma frase que o Drew falaria pro Cris, né? Ó o perfil do Drew aqui, ó 1.055 comentário no negócio Não fui eu É só brasileiro aqui também, cara Mas cê viu que ele não liga? Eu sou o Mestre Drew E não posso falar Então deixa o recado aqui, ó Vou te retornar Já conseguiu o autógrafo do Wayne Gretzky? Ou melhor ainda Gritsky Comprado com perigo Falando em perigo, também o perigo falou no Brasil, cara Hey, Brasilian peeps I just wanna say thank you for all the messaging All the love All the requests I thought I was being, uh, scammed But it is you guys And I just wanna say thank you I love you guys I might just do a Netflix special out in Brazil Cause, shit, they don't notice me here So I might as well do what I can over there And I'm learning so much Portuguese Drago Uh, Drago Tu é perigo Que, que, que With me Something different here Pô, mano O cara com um baita talento desse Não é reconhecido pra lá Que que esse americano tem na cabeça, véi O cara apareceu tantas poucas vezes na série, véi Mas já dava pra você ver o humor do cara ali Um ladrão Ser um pingo de juízo na cabeça Que vendia coisa que ele mesmo roubava dos outros Pra mesma pessoa Completamente cara de pau Vem, se eu fosse esses caras mais apagados, mano A primeira coisa que eu ia fazer Já era baixar o Duolingo no meu celular Eu já tenho Começa a aprender o português aí no Duolingo Vem, vem aqui pro Brasil virar ator Ô, ia dar bom negócio, cara Ia ser a ator da Rede Globo lá, pô Dá uma passadinha lá no quartinho do piso Ó Tem que ter o teste do buraco primeiro, calma aí Nunca irei pra Globo na minha vida Aí os perfil de fofoquinha tá tudo postando, né Ai, se essa moda pega Se essa moda pega, não, filho Esse negócio já pegou Mas tá pegando, pegando, pegando mesmo Gente que você nunca pensou que veria na tua vida Tá fazendo negócio O cara tira foto ao contrário ainda Dá pra ler tudo É, eu sou famoso Sei lá que porcaria é essa, mano Só sabe vender a arte na praia dele e já era Bruno Doçura Diferente Cabeça de chibata também, ó É famoso no Brasil E mais sucesso ainda que a mulherada, né Totalmente caidinha por este homem maravilhoso Doce É uma doçura de homem Piscou pra tua mulher, filho Já cresce dois chifrão aqui, não sei o que, ó Eles tão até vendendo camiseta Falando eu sou famoso no Brasil agora Se você comprar uma camiseta branca aí De uns 15 reais Pedir pra alguém estampar Ou você mesmo escreve com canetinha Se já tem um negócio desse já, ó Deve vender por uns 60 contos aqui, né 60 conto? 60 conto? Crise Greg gerando empregos, né? Até o Sidney, cara Olha o Sidney falando que é famoso no Brasil também, velho Eu vou falar um negócio pra vocês Eu já vou fazer uma camisinha dessa agora pra mim